E aí que lanchado aqui de novo, hoje a gente está vindo com Little Nightmares 2, um puzzle funesto para PC e acho que para consoles, talvez. A gente vai jogar a demo deste jogo que foi lançado, quem quiser, está disponível na Steam para download. E vamos brincar e vamos jogar do começo ao fim a demo. A gente estava muito ansioso para jogar e não aguenta esperar até fevereiro, falta um mês para o lançamento. Vamos lá! Muito bem, uma animaçãozinha esquisita, como na primeira versão. A gente mete um corredor todo ondulado, partículas no ar, daí o olhinho. Esse olhinho para todo lado no Little Nightmares 1. Muito bem, esse jogo não contém qualquer, essa gameplay nossa não vai conter qualquer spoiler por Little Nightmares 1. A gente está com este personagem, um menininho com um saco de papelão na cabeça. A movimentação é simples, né? Você consegue ir para frente, você consegue ir lá, para o fundo do cenário, também correr, pegar objetos, agachar e andar devagarinho. É macabro, esses televisores jogados no meio da floresta. É bem bonitinho também. Já começa aqui já, fazendo um parkour. Está cheio de coisa nojenta e moscas. Já cheguei a primeira área. Cara, o barulho é... Parece que tinha um corvo aqui do lado. Quase olhei para a janela. Tem que vir agachado aqui. Está bem bonito. O 1 era bem bonitinho. Ali é um saco de pessoas descansando e alguns mosquitos da Dengue, né? A fase da época aí, né? Cheio de sapato. Dá para pegar o sapato, ó. E arremessar. Dá para interagir com os objetos. A maior parte das vezes dá para interagir com os objetos. Provavelmente não agora, mas... A versão final vai ter vários secretos, então... Vale a pena explorar bem. Ou... Tem que ter cuidado porque existe a... O fim da vida por queda. Aqui está cheio de nojeiras. Parece uma armadilha, não parece? Vai lá pegar um sapato para testar isso aqui. Não foi necessário pegar o sapato porque eu esqueci de pular. A gente está atravessando este cabo. Mas, está bom. Tá bom. Nosso primeiro puzzle, hein? Como alcançar ali, hein? Como será que faz? A movimentação é bem boa. Então... Não precisa se preocupar nisso. É tudo muito bem feito. Isso aqui é feito pela Konami, se eu não me engano. Essa é uma área... Essa é uma área... Acho que é introdutória, né? Não deu certo. Tá. O pouco que a gente sai aqui, já tem que sair correndo. Vamos seguir a editorial. Tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Corre, corre, corre. Não é minha nossa. O melhor deve parar por aqui. Continuar correndo. A gente vai subir por dentro deste tronco. O que eu disse é que dá para explorar a boa parte do cenário. Não é um... Não é bidimensional, né? Já cheguei. A primeira... Como é que chama isso? Alavanca? Manivela. É isso. Primeira manivela. Verão Nightmare foi o nosso primeiro... Acho que foi o nosso primeiro jogos a gente gravar aqui no canal. Definitivamente esse pulo a gente não faz. Calma. Estou pensando muito bem o que fazer. Quem acha que eu estou sendo assim... Estou acertando muito é porque tem os cortes, né? A gente faz uns cortes aí para não ficar muito comprido. Vamos lá. Mais sapatos. Um corvo. Deixa o sapato aí. Mais uma armadilha. Vamos testar a armadilha com o sapato. Uh, joguei para o lado errado. Está bem que tem vários sapatos. Que beleza, hein? Para algum motivo, este cabo... Ele é mais físico do que o cabo anterior. Ok. Tem uma armadilha de urso ali. Tem outra armadilha de urso ali. Uma sinojeira dentro. Deve ser tipo uma... Uma isca, né? Aqui deu certo. Tirar o gravetinho aqui. Ó. Louco, hein? Vixe, essa área, hein? Vamos fazer o seguinte. Tentar pegar esse graveto. Vamos com cautela. Ah, tá. Eu já achei a armadilha. Que legal, ó. As armadilhas encadeadas. Agora temos uma pinha. Mesma coisa. Não deu muito certo, não, viu? Eu tenho certeza que uma ali não desarmou. Ó. Uh. Ó. A gente teve muita sorte. Mas muita sorte. Vamos continuar aqui. Muito sinistro bosque. Ah. Isso não é bom. Isso não é bom. Vase sanitário. Uma lixiraiada. Provavelmente um dos inimigos aí que a gente vai enfrentar mora aqui. É um ambiente que a gente tem mais conhecimento, né? De interiores. Tá. Dá pra interagir com muita coisa. Não necessariamente... As coisas são úteis. Que você pode interagir. Mas... Pode interagir. Ó. Tem umas Coca-Cola ali, ó. Vamos indo sem muito medo. Dá uma olhada em tudo. Aqui é a porta. Essa demo tem 4 GB. Pra vocês terem uma noção. Aqui tá fechada. É um bicho morto ali. Beleza. Tipo uma música. Uma caixinha de música. Rapaz, tem uma criança presa ali, hein? Vamos libertá-la. Pegar esse machado aqui. Vamos tentar achar outra coisa. Rapaz. A gente tá armado. Não precisa mais fugir. Gostei. Gostei. Bichinha brutão. Vamos apresentar pra criança. Ela nem vai ficar assustada, né? Tá. Tá em cativeira. Chega um moleque com machado. Tá, agora é tipo uma animação. Quantos dias será que ela tá ali? Então, os desenhos... Mais de um mês, hein? É... Não conseguiu conter o medo. Não deve ter nada aqui. Por ser a demo, deve ter alguns limites. Vamos atrás dela. Alguém chegou. Ok. É estranho. Tem que pular ali neles. O que é isso aqui? Tudo bem, guri? Tem um negócio aí no olho. Pior caso de terção que eu já vi. Vamos lá. Esse menininho, lembra... Alguém de outro jogo, talvez. Chega aí. Agora você quer cooperar, né? Boa. É muito esquisito o cenário, assim. É muito... Cheio de coisinha, sabe? Dá uma exploradinha aqui. Isso aqui parece que dá pra... Dá pra arrancar alguma coisa? Será que dá pra... Eu não queria só concluir. Tá. Vamos ter que subir com calma aqui a escada. Igual a DLC, eu acho que tinha uma DLC, onde os personagens cooperavam, né? Vamos lá. Então é o mesmo esquema. Eu tô meio preocupado em relação ao dono da casa. Tá. Achamos a chave. Tá. Vai fazer um pezinho pra mim. Vamos. Só vamos. Uma coisa estranha. Parece mais um boneco do que... É... Um boneco bem escondidinho. Credos. O enchimento se mexe. Que coisa horrível. Oh! Dá pra sumir ali, né? Na escuridão. Pega a manivela. Pega a manivela. É muito bizarro esse jogo. É muito bizarro esse jogo. Tá. A gente bem que podia ter jogado o negócio. Vamos escalar as cordas. Tá. Vamos escalar as cordas. Ah! Vai dar pra fugir com o guri. O guri. Eu não sei, né? Não dá pra saber. A criança. Pronto. Resolvido. As crianças vão fugir. Vem se eu cair aqui. A queda depende muito, viu? Depende do contexto a queda. Olha! Saímos da casa. Que beleza. Ai, minha nossa. Agora tem um negócio mais externo. Isso não pode ser bom. As armadilhas e as gaiolas todas aqui. Aí tem esse barulho horrível. Olha a quantidade de pele. O bicho caça pra caramba. Bom. A criancinha fez... Então vamos andar em silêncio. A quantidade de mosca. Que nojeira. O que ele tá fazendo, gente? Acho que ele tá tirando pena de alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Socorregando essas carnes. Ixi. Corre, 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 corre. Tomamos, hein? O que que terá que tem que fazer? Já tem que sair disparado. Vamos proteger atrás das caixas. Não, 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 não. Não, não, não. Não, olha só o enchimento saindo ali pela manga. Tá. Enquanto isso... E agora? Vai, vai. Vamos sair fazendo... O parodio. Segure... Segure pra dar a mão. Vem. 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 Já não foi, eu vou. Pega a mãozinha. Isso. Desigual aquelas mães ruim, né? Tem um corpo ali. Ó o coração, ó. O que que acontece se ele nos escutar? É um tirão. Mandando aqui no limite. Aê. Acabou a demo. O que que vocês gostaram? Legal, né? Mas... O que eu achei mais aterrorizante dessa... Dessa descoberta que eu fiz hoje... Não foi a... Essa demo não. Foi isso aqui, ó. 160 reais, tá? 160 mangos. Mas... Se for bom igual a 1... Beleza. Aí provavelmente vai ter mais DLCs, né? O 1 teve 3 DLCs muito boas. Foi muito divertido tudo. E... Bom... A demo... Foi... Tá muito legal. Se quiser testar... Só baixar. E aí, vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e responde, se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Viva amizade.